Olá pessoal, vou falar aqui agora do projeto integrado multidisciplinar, o PIN1, que é um trabalho que é feito aí na faculdade Unip. Esse foi o nosso trabalho, o nosso primeiro projeto, o PIN1, foi um projeto que a gente desenvolveu de terminal de computador em parques urbanos. Esse trabalho é da matéria de análise e desenvolvimento de sistemas. Eu vou estar passando aqui pelo trabalho, o pdf já pronto, a gente chegou a tirar uma nota boa nesse trabalho, tiramos, não vou falar a nota, mas foi uma nota boa. E aí eu vou deixar o trabalho na descrição, quem tiver interesse, se tiver precisando aí, pode estar baixando o trabalho para servir como guia, certo? Então, parecido de Goiânia, é o resumo, o resumo, o abstrato, aí nós temos o sumário, introdução, as matérias que foram estudadas naquele período, certo? Estatística, lógica, fundamento em sistemas operacionais, desenvolvimento sustentável, e aqui a conclusão. Então, vamos lá, a introdução, e aqui nós temos a primeira matéria, que é de estatística. A gente falou, fiz a introdução, tal, dos parques, alguns gráficos. Colocamos uma tabela aqui, essa tabela é bem interessante, que é a tabela de estatística do número de parques que existem no Brasil, baseado aí nas amostras que a gente coletou ao longo dos estudos, né? Então, por exemplo, aqui no Amazonas, chegamos a uma conclusão, pelos estudos, que existem 14 parques em média por cidade, né? No Acre, 3 parques por cidade, mais ou menos. E segue aí os outros estados, né? E aí, no final, a gente tem todo o cálculo de variância, de desvio padrão, para embasar aqui essas amostras, certo? E também nós temos a matéria de lógica, está aqui. Temos fundamentos de sistemas operacionais, né? Que é onde a gente implementou que tipo de sistema seria utilizado, como que seria o aparelho, né? Que seria, né? Representado na sua forma física, né? Aqui tem um diagrama de sequência, de como que funcionaria o sistema do aparelho, né? Desenvolvimento sustentável, a gente falou alguma coisa sobre desenvolvimento sustentável também. E montamos um sistema solar também, né? Como uma alternativa para a alimentação desse aparelho, como solução sustentável, né? Conclusão, né? E é isso, aí temos as referências. Muito bom! Obrigado aí, agradeço vocês pela participação, pela presença aí. Se você gostou desse vídeo, clique no joinha, se inscreva no canal, eu estarei postando os outros projetos aí, ao longo aí do período aí. Valeu, até mais!